e chegou a gasolina dura mais a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento mais autonomia para o seu carro mais economia para você dura mais única que rende até 10% mais só nos postos de slub fala por vão coral bom dia boa tarde boa noite bom domingão a todos estamos aqui para gravar mais um vídeo para falar as coisas do santa cruz futebol clube comigo está chegando o resumão do cast coral torcedor resumão do cast coral para quem não sabe né a gente faz um resumo né de tudo que aconteceu durante a semana né os fatos mais importantes para você torcedor do santa que não teve tempo de acompanhar então fica comigo aqui que a gente vai falar a gente vai trazer diversos assuntos tem a polêmica da questão da reforma dos banheiros do santa cruz tem o presidente bruno rodrigues falando que a saf do santa cruz vai ficar em ele diz que a saf pode ficar em segundo plano tem também o renatinho torcedor lembra do renatinho né ídolo do santa cruz o xodó da torcida coral formado nas categorias de baixo do santa torcida o renatinho agora ele foi é contratado pelo santa cruz para ser o coordenador técnico das divisões de base e a gente vai dar nossa opinião também sobre a contratação do renatinho torcedor e alguns outros assuntos que a gente vai falar agora para vocês torcedor do santa cruz futebol clube mas antes torcedor eu peço que vocês continuem nos apoiando né deixando like nesse vídeo né deixa o joinha aí eu sei que tá assistindo agora deixa o joinha que é muito importante para gente que o gente vai entender que esse conteúdo é bom e vai expandir né vai espalhar para mais pessoas você que não é inscrito se inscreve nosso canal você que já é inscrito aqui no caixa coral muito obrigado torcedor é provável torcedor que na terça-feira né a gente faça um podcast para debater as coisas do santa falou assunto principal né do momento o santa cruz é que é o a vontade de todos os outros assuntos afe recuperação judicial e diversos outros assuntos é provável que a gente na terça-feira faça esse podcast mas para você ficar sabendo torcedor a gente vai passar as informações aqui ó nas nossas redes sociais twitter cast coral 2 instagram cast coral 14 domingão chegou né torcedor e hoje é dia de apostar ó na jogo de ouro mas você primeiro vai aqui no nosso na nossa descrição aqui no primeiro link você faz teu cadastro põe esse código aqui ó coral 20 e já ganha 20 reais de bônus para apostar na jogo de ouro torcedor diversos jogos hoje pelo brasil afora série a do campeonato brasileiro se iniciou né e tem outros jogos também pelo brasil afora e no exterior também das melhores cotações saiba rápido seguro só na jogo de ouro ponto bet e ali torcedor você que tá pegando um domingão agora vai ficar uma praia tá indo almoçar com a família vai dar aquele passeio passa nos postos de eslube torcedor postos de eslube é patrocinador oficial do santa cruz e patrocinador oficial do cast coral tricolor que a tricolor só abastece nos postos de eslube tem a gasolina queridinha né que a gasolina aditivada dos postos de eslube a gasolina dura mais ela além de ser barata ela dá um rendimento muito bom no motor do seu carro então postos de eslube torcedor do santa cruz só abastece nos postos de eslube torcedor coral tem um assunto né que está chamando a atenção do torcedor do santa cruz nesses últimos dias aí né e é a respeito das reformas do banheiro do santa cruz o santa cruz junto com um patrocinador que foi o senhor torcedor fez uma campanha né para arrecadar dinheiro e reformar os banheiros do santa cruz essa campanha ela foi feita entre o dia 20 e 22 de fevereiro mais ou menos essa data aí e aí quando chegasse um determinado valor os banheiros eles iriam eles iriam já começar as reformas eis que um torcedor foi nas repúblicas independentes do arruda a gente está mostrando aqui para você e constatou que não tem reforma nenhuma não iniciou reforma os banheiros estão do mesmo jeito torcedor em estado de calamidade e aí o torcedor foi para as redes sociais né cobrar do santa cruz um posicionamento para saber onde é que foi esse dinheiro porque não reformaram porque ainda porque não continuou com a campanha porque a campanha também parou torcedor santa cruz parou de estimular o torcedor de passar informações e com isso gerou uma polêmica e o torcedor de santa cruz se revoltou e está nas redes sociais cobrando um posicionamento e cobrando transparência do santa cruz então o torcedor de santa se revoltou com o clube para saber mais informações para saber dessa questão da reforma do banheiro que não começou não tem banheiro reformado ninguém sabe para onde foi esse dinheiro se esse dinheiro está no clube se foi depositado na conta do seu torcedor enfim torcedor a torcida quer um posicionamento do santa cruz a outra questão torcedor é sobre a saf do santa cruz o presidente bruno rodrigues ele foi a um podcast né do amigo leo medrado do canal leo medrados e traíra e traíras ele falou que tem um plano né ele pensa né em fazer um projeto imobiliário ali nas repúblicas independente do arruda e com isso o a saf pode ficar em segundo plano torcedor e isso gerou uma certa polêmica né isso é vale vale dizer né é bem verdade que o presidente bruno rodrigues desde do projeto de campanha dele desde quando ele assumiu santa cruz ainda no final de novembro disse que a saf do santa cruz vai ser feita nesse segundo semestre o segundo semestre já começou e a gente não tá vendo nenhum tipo de debate nenhuma informação do clube nesse quesito é os conselheiros do santa cruz a gente mostrou ontem fizeram um requerimento cobrando do executivo algumas informações sobre sarsen reforma dos banheiros recuperação judicial e os conselheiros não foram atendidos a gente já passou para vocês ontem vamos passar novamente tá vocês estão vendo aqui o requerimento de alguns conselheiros e aí deixou essa questão também né gerou uma certa polêmica e o torcedor do santa está cobrando essa questão da saf o porquê do presidente dizer que a saf pode ficar no segundo plano ele diz que a questão da recuperação aliás ele diz que pode ser que tem um projeto imobiliário ali na frente das repúblicas independente do arruda ou seja torcedor está gerando uma certa polêmica e a gente também quer um posicionamento do santa cruz quanto a essa questão o executivo do santa ninguém está falando absolutamente nada torcedor e aí a gente fica pensando né os conselheiros fizeram um requerimento e eles não responderam o conselho deliberativo quanto mais ao torcedor então essas coisas aí está deixando o torcedor também é com raiva né está deixando o torcedor de uma certa forma com o pé atrás com algumas coisas que vem acontecendo na gestão do presidente Bruno Rodrigues a gente vai mostrar o vídeo né daqui a pouquinho para você do trecho que o presidente fala essa questão aí torcedor da saf que vai ficar em segundo plano a gente vai mostrar para você já já mas antes da gente mostrar a gente está trazendo também a informação que a gente deu de primeira mão tá o renatinho torcedor o ídolo do santa cruz formado nas categorias de base é o novo coordenador técnico da base do santa cruz e aí a gente vai dizer o seguinte torcedor acerta o santa cruz porque renatinho tem a vivência da categoria de base renatinho foi criado nessa categoria de base passou por todos os momentos bons e ruins na categoria de base do santa e detalhe torcedor renatinho jogou pelo santa cruz série d série c série b série a campeonato pernambucano copa do nordeste e copa sul-americana ou seja conhece o clube na palma da mão conhece a divisão de base na palma da mão jogou com diversos ídolos do santa cruz grafite joão paulo queno tiago cardoso e outros e outros então o renatinho é um acerto do santa cruz para as categorias de base torcedor e além de ser um acerto do clube ele é um espelho para os meninos porque o renatinho é os meninos vão se espelhar do renatinho pela vivência do renatinho de onde o renatinho veio então santa cruz acerta em cheio renatinho que tem um curso de gestão é de gestão técnica pela comebol está concluindo o outro pela cbf está se qualificando e tem a vivência do vestiário tem a vivência da categoria de base porque ele foi cria do clube então santa cruz acerta em contratar o renatinho torcedor então parabéns para o santa cruz pela contratação do renatinho boa sorte para o renatinho né deseja muita sorte para o renatinho e que ele desempenha um grande trabalho que ele tenha sucesso nas categorias de base o quanto ele teve como jogador pelo santa cruz isso é o que a gente deseja torcedor então a gente agora vai passar para o vídeo do presidente bruno rodrigues onde ele fala essa questão que gerou polêmica né onde ele diz que a safra do santa cruz pode ficar em segundo plano mas antes deixa eu ter o joinha aí torcedor comenta aqui da deixa seu comentário espalha esse vídeo para todos os grupos do whatsapp e se inscreve no nosso canal na tela o presidente bruno rodrigues o santa não é bem assim até que você tá na recuperação judicial como negociar sem quer dizer um tempo chulo baixar tanto as caras sem 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 digamos assim sem sem moral não sem moral não mas sempre se abre tanto na negociação vai então veja na realidade a gente tem aí um grande desafio primeiro porque nós estamos em recuperação judicial e e a única forma de sair dessa recuperação é criando alguma alternativa ou seja ou fazer a safra ou até mesmo a gente conversava anteriormente aqui com o léo sobre a possibilidade também de transformar a arena ou o arroda numa arena né pode até mesmo fazer algum projeto imobiliário lá e a partir daí a gente poderia deixar a safra para um segundo momento que com essa arrecadação você conseguiria sanar os débitos né dos credores então assim essas são alternativas agora o fato é esse ano ainda a gente vai dar uma solução nisso e a safra é prioridade nossa você tem razão não é o momento ideal mas é o possível que tem que ser o 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